Você está vendo alguma empresa aumentando seus custos de forma irresponsável? Alguma família assumindo um compromisso para o futuro sem ter como honrar? Você está vendo alguma prefeitura, algum governo de estado, algum governo federal fazendo um aumento enorme de despesa? Tem um que está fazendo, o governo de Santa Catarina. Esse pacotaço que está na Assembleia aumenta a despesa de pessoal em 2022 de 1,3 bilhão. E em 2023, 1,4 bilhão. Isso é impagável, é irresponsável. E pior, o aumento não tem critério de justiça, não tem critério técnico. É resultado de pressão e de grupo de interesses. A grande maioria não se justifica. Gente, Santa Catarina está comprometendo o seu futuro com esse aumento.